Olá pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Fábio Barreto. Eu sou um empresário. Tenho uma produtora em São Paulo, onde nós prestamos serviço para as emissoras de televisão. Globo, SBT, Band, Record, RedeTV, Esporte Interativo, Globossat, enfim. Aquela que contrata a gente, leva o nosso serviço. E tenho uma padaria também, em sociedade, com a minha esposa, em Jundiaí, que é a cidade em que eu moro. Jundiaí fica no interior de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. 40 quilômetros de Campinas e 60 quilômetros de São Paulo. Uma cidade maravilhosa de se viver, com uma qualidade de vida excelente. Acho que, se eu não me engano, ela é a quinta colocada em qualidade de vida no Brasil. O objetivo desse vídeo, por que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje, dia 13, eu acabei de alugar uma segunda loja para abrir um segundo comércio em sociedade com a minha esposa. A padaria nós temos em torno de um ano e meio. Nós compramos essa padaria, não montamos ela do zero. E, graças a Deus, nós compramos com faturamento mensal, aonde, nesse um ano e meio, nós mais do que dobramos isso. Aonde, ou seja, o sucesso foi muito bom, muito prazeroso. Foi um, além do salário financeiro, que, graças a Deus, está tudo em ordem, o salário moral para a gente, quando a gente pega uma coisa e fortalece, é muito prazeroso. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como começar um comércio do zero, começando do nada. Muitas vezes, as pessoas pensam que precisa de muito dinheiro para se montar um comércio. E não, não é verdade isso. Você consegue começar um comércio, talvez, abrindo mão do seu carro. Se você vender o seu carro, que vale aí 10, 15, 20 mil reais, você já consegue montar o seu comércio. Às vezes, no nosso caso hoje, devido ao nosso sucesso, o nosso histórico, que a gente acabou adquirindo com o banco, nós não precisamos tirar um real do bolso. A gente vai lá, a gente vai no banco, busca o empréstimo e investe no negócio. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que vocês podem fazer isso. Vocês podem montar uma coisa grande, podem montar uma coisa média, podem montar uma coisa pequena, na garagem de casa. Muita gente mora em um bairro populoso, que tem uma garagem que pode começar um comércio, uma mercearia. Porque, comprando coisas no açaí, comprando coisas no atacadão, no giga, nesses grandes atacadistas, você pode comprar um exemplo. Você pode comprar um quilo de arroz que custa 2 reais. Vou colocar um número só para exemplificar. E você pode vender ele por 4. Ah, você vai ganhar 100% em cima? Não, isso não é 100%. Você ganha 2 reais, porém, você tem que pagar a luz do seu comércio. Você tem um custo que você foi buscar esse produto. Então, ele não chega no 100%. E se você tiver uma maquininha, que é importantíssimo você ter uma maquininha de cartão de débito e crédito, porque hoje o dinheiro é... É muito perigoso você ficar andando com muito dinheiro no bolso. Então, a maioria das pessoas, elas optam por passar no débito e no crédito. Não é mesmo? Então, você vai tendo esses descontos, essas taxas. E recomendo você começar de uma maneira correta, abrindo empresa. Não é essa burocracia toda que vendem por aí, que falam, nossa, no Brasil é impossível se prender. Para você abrir uma empresa demora 3 meses e para fechar demora 2 anos. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. Você consegue abrir um CNPJ em 15 dias. E não necessariamente você... Ah, mas eu não vou conseguir o Alvará. Mesmo sem conseguir o Alvará, você consegue já iniciar os seus trabalhos. E o contador, ele vai, aos poucos, buscando todas as licenças necessárias para você ter a possibilidade de trabalhar tranquilo, sem uma vigilância sanitária chegar e fechar a sua porta. E a vigilância sanitária, ela só vai fechar o seu estabelecimento Se ela ver uma coisa muito errada, se ela ver ratos, baratas, alimentos mal acondicionados, alimentos vencidos, aí pode ser um carrefour, pode ser um extra. Se ela ver uma situação dessa, ela lacra mesmo, ela fecha a porta. Então, não é bem assim, esse bicho papão como as pessoas falam. E eu gostaria de mostrar tudo isso para vocês. Então, eu anotei aqui num papel, vou mostrar aqui para vocês. Anotei num papel alguns tópicos do que eu preciso passar para vocês para ser um pouco mais objetivo no vídeo. Esse vídeo não se estender por uma hora. Vamos tentar fazer um vídeo dentro de uns 20 minutos. Eu acho que é o suficiente para a gente dar esse pontapé inicial. Vai ter uma série de vídeos, que é onde eu vou mostrar o passo a passo, os orçamentos, todos os detalhes para se abrir um comércio. Desculpe um pouco do amadorismo na gravação do vídeo. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores da televisão. Nunca botei a minha cara na frente da câmera. Então, eu tenho um pouco de timidez ainda, vou gaguejar um pouquinho. Vou ficar olhando um pouquinho para cima, para o lado, para baixo. A câmera vai tremer um pouco, porque eu estou segurando ela. Não estou 100% preparado. Mas, aos pouquinhos, a gente vai melhorando tudo isso. Então, vamos para a parte mais importante disso tudo, que é falar o que nós precisamos para ajudar vocês. Vamos lá. Marquei aqui nos tópicos. Apresentação. Já me apresentei. Eu sou o Fábio Barreto. O que eu faço? Já falei. O que eu faço? Sou um empresário. Tenho uma produtora de televisão em São Paulo, que presta serviço para as emissoras de televisão. e uma padaria em sociedade com a minha esposa. O objetivo do vídeo, que é ajudar vocês. Não tenho interesse nenhum financeiro para ninguém aí do outro lado. É claro, se o Sebrae quiser me patrocinar, a gente aceita, né? Bom, o primeiro passo. O primeiro passo, pessoal, é decidir o que vocês vão montar, tá? Eu tenho uma padaria, aluguei a segunda loja, e vou montar uma salgadaria, junto com uma pastelaria. Então, eu vou vender esfirra, coxinha, bolinha de queijo, enroladinho de presunto e queijo, quibe e pastel. E pastel. Nisso, eu vou tentar incrementar. Tentar não, vou incrementar. Colocar uns churros, colocar um pão de queijo recheado, igual o da Casa do Pão de Queijo. Vou colocar alguns produtos que chamem a atenção, que sejam interessantes para o consumidor, que atraiam pessoas. Mas você pode, aí do outro lado, querer montar uma borracharia. Então, você precisa ter na sua cabeça o que você quer montar. Você precisa tomar essa decisão. Esse é o primeiro passo muito importante. E pesquise muito bem, raciocina. Nem sempre. Ah, eu sou um mecânico, trabalho de mecânico na Mercedes, e vou abrir uma mecânica na garagem da minha casa. Será? Será que não é melhor uma pastelaria? Será que não é melhor uma mercearia? Será que não é melhor um salão de cabeleireiro? Enfim. Toma uma decisão correta, para não dar um tiro errado. Não pode brincar com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo, não. Então, o segundo passo é o orçamento. Após você ter decidido o que você decidiu montar, se foi uma borracharia, se foi uma mecânica, um salão de cabeleireiro, uma sapataria, uma padaria, uma mercearia, uma pastelaria, um açougue, você precisa buscar o orçamento dos equipamentos que você vai adquirir, que é necessário, mínimo necessário, para você começar. Não é mesmo? Então, vamos lá. No meu caso, vou montar uma pastelaria e uma salgadaria. Quais são os itens que eu estou... Vou começar a correr atrás de orçamento e mostrar aqui para vocês. Quanto custa um tacho de pastel? Um tacho de pastel custa em torno de 500 a 700 reais. Quanto custa um freezer para armazenar os produtos? O freezer operacional, aquele que fica lá, onde está lá os salgados congelados, o pastel, o kibe, né? Onde irão estar armazenados esses produtos. E aí eu preciso do freezer expositor. O freezer expositor, onde eu vou vender as bebidas, onde eu vou colocar, expor para vender as bebidas. Normalmente, se você abrir um CNPJ, tudo certinho, desde o início, você pode fazer esse pedido, o pedido do freezer para a Coca-Cola. para a Antártica. Enfim, essas empresas, elas fornecem esses freezers incomodado para você, ou seja, eles estão te emprestando desde que você compre o produto com eles. Então, se você pedir um freezer da Coca-Cola, você não vai poder colocar o produto em Guaraná Antártica. É justo, né? Uma troca justa. A Coca-Cola fala, eu te dou o freezer, mas você consome somente o meu produto aqui, colocando esse freezer. Mas, nada te impede de pedir o freezer para a Antártica também. E você tem um freezer da Coca-Cola e um freezer da Antártica. É muito comum a gente ver isso nos comércios, não é mesmo? Então, você precisa levantar o orçamento disso. Certo? Nesse levantar o orçamento, você vai ter que pensar no aluguel. Se não for na garagem da sua casa, se for alugar um ponto comercial, você precisa analisar onde que é esse ponto, o valor dele, quais são as condições desse ponto, em que situação ele se encontra. Você vai precisar fazer uma reforma, porque você precisa colocar isso no custo. Não é mesmo? Imagina você alugar um lugar que era uma mecânica para abrir uma pastelaria. Imagina a reforma que você não vai ter que fazer. Colocar piso, azulejo, pintar, enfim. Mas, quando você vai alugar esse tipo de imóvel que está um pouco judiado e você precisa fazer algum tipo de reforma, algum tipo de adaptação, é comum você conseguir uma carência com o proprietário. Ah, eu vou demorar aqui 15 dias para fazer essas melhorias. Você pede um mês. Você pede o dobro do tempo. Vou demorar 30 dias. Você pede dois meses. E assim por diante. E é muito comum. É normal. Normalmente, os proprietários aceitam isso sem nenhum problema. mas não queiram ser esperto. Não queiram falar ah, eu vou demorar 15 dias mas eu vou pedir dois meses de carência. Cuidado. Cuidado. Porque isso já demonstra uma má fé da sua parte. E isso não é legal. Você já está começando tentando enganar alguém. E isso não é bom. Isso espiritualmente não é legal. E o proprietário do prédio ele não é bobo. Ele sabe quais são as condições do imóvel dele. Agora, você pode conseguir negociar com ele. Você tem uma lábia boa e você chegar e falar olha, eu preciso de um tempo apesar da reforma demorar somente 15 dias eu preciso de dois meses para me estabelecer preciso dessa ajuda. É possível também. Então isso é um passo. Após você ter feito o primeiro passo que foi decidir o que vai montar. O segundo passo que foi o orçamento. do quanto você vai gastar. O terceiro passo é levantar os recursos. Levantar os recursos financeiros para isso. Você vai precisar saber de onde você vai tirar esse dinheiro. E de onde você pode tirar esse dinheiro? Você pode tirar esse dinheiro um carro. Você pode vender o seu carro. Você tem um carro aí que vale 20 mil reais? Você consegue montar uma pastelaria uma hamburgueria uma pizzaria com 20 mil reais? É possível. Talvez você não comece com tudo aquilo que você acha. Ah, eu queria uma lâmpada atmosférica que dá uma beleza no interior. Você não vai conseguir um projetista, um arquiteto, porque você vai ter um recurso limitado. Mas é possível. Outra forma de se levantar o dinheiro é com o banco. O banco ele está lá para vender dinheiro. Qual é o produto que o banco tem para oferecer? É vender dinheiro. Os gerentes eles têm metas para fornecer créditos para os clientes. Se você tem um histórico aí você precisa ter um nome limpo, precisa ter um histórico, você precisa ter um score bom para o banco te emprestar esse dinheiro. E você pode parcelar esse empréstimo em 24 vezes, em 36 vezes, em 50 vezes, em 48, 60 meses. Enfim, vai pagar um pouquinho de juros, mas teoricamente quem vai pagar é o comércio e não você. Não é mesmo? O banco está lá para te ajudar. Eu tenho conta no Santander, conta pessoa física e pessoa jurídica. Aquele slogan do Santander em como posso ajudar você hoje é fato. Vai lá, conversa com o seu gerente. Uma outra forma talvez seja o seu cartão de crédito. Hoje você consegue parcelar tudo no cartão de crédito. Às vezes você tem um limite de 5 mil reais, vai lá com o seu gerente, conversa com ele, vê se você não consegue aumentar ele para 10, para 15 mil. é possível. Conversa que é possível. E uma coisa que fica bem claro, que eu sempre falei para minha esposa, eu sempre falei para as pessoas que me perguntam ah, o que eu acho de investir 50 mil reais num comércio. 50 mil reais à vista é caro, mas 10 parcelas de 5 mil para um comércio talvez não seja tão caro. 50 mil à vista é caro. 10 parcelas de 5 mil não é caro. Mas aí você pode eu estou falando valores só como referência, não que você tenha que investir 50 mil. Você pode estar querendo começar na garagem da sua casa montando uma mercearia investindo 5 mil. Ah, mas eu não tenho 5 mil. Ok, 10 parcelas de 500. Certo? Deu para compreender, né? Bom, uma coisa muito importante é você identificar o ponto comercial que você vai fazer isso. O ponto comercial ele é fundamental. Imagina o seguinte, eu vou citar um exemplo de uma avenida em São Paulo para vocês terem uma noção. Talvez esse vídeo vá para vários estados, para Bahia, para Porto Alegre, e talvez a avenida que eu vou citar vocês não consigam ter como referência, mas vale aí uma explicação. Qualquer coisa vocês pesquisam aí no Google Maps hoje em dia que é muito fácil, né, gente? A Avenida dos Bandeirantes em São Paulo é uma avenida que passam milhares e milhares de carros por dia. É um absurdo. Ela passa próximo do aeroporto, ela cruza a cidade de um ponto ao outro. São, nossa, são muitos carros. montar uma pastelaria na Avenida dos Bandeirantes eu não recomendaria. Por que que eu não recomendaria? Minha mão tá cansando aqui, deixa eu ajeitar melhor aqui. Por que que eu não recomendaria? Porque não é o perfil do ponto comercial ali. Não é. Ah, e uma borracharia? Aí já é interessante. Já é interessante. Uma mecânica? É interessante. Uma loja de troca de óleo de carro? Interessante. Agora, uma padaria? Ah, aí precisaria de muito dinheiro, muito investimento. O que que você vai ver nessa avenida de, de, comida? McDonald's, grandes churrascarias, Montana Grill, Montana Grill, que é do Stone de Chororó, fogo de chão, se eu não me engano, você vai ver somente essas grandes redes. E aí o investimento são de milhões. Aí o nível é totalmente outro. Não é pro meu bico, eu acho que, enfim, não sei qual é o bolso, não sei o tamanho do bolso de vocês, mas é, é, é caro. É caro. Enfim, numa avenida perto da sua casa, você precisa tomar um cuidado se essa avenida vai ter local para os carros pararem, se as pessoas vão conseguir chegar facilmente a pé. Vocês têm que identificar que o, o ponto comercial, dependendo do que você for montar, depende de pessoas chegando a pé no seu comércio ou chegando de carro. Então você precisa ter estrutura para isso. Ah, estrutura para chegar a pé? Sim, você precisa estar próximo de condomínios residenciais. Imagina uma pessoa ter que andar 500, 600 metros, um quilômetro para comprar um pão. Vai ser muito difícil. Sabe o que vai acontecer? Ela vai no mercado, vai comprar pão de forma e vai comer pão de forma. Ela não vai comer o seu pãozinho francês fresquinho, porque você está muito distante. Então precisa tomar alguns cuidados na hora de analisar o ponto comercial. O ponto comercial tem que ter estacionamento, é importantíssimo. Não que você tenha que ter o estacionamento, aquelas vagas, ah, em 45 graus, você tem que alugar o terreno do lado. Seria bom, mas não é obrigatório. Mas que seja permitido parar na frente do seu comércio, que não seja uma rua residencial ao ponto que ninguém consiga parar porque está parando na garagem do vizinho, na guia rebaixada, onde a pessoa vai ter problema, você vai ter problema porque o seu vizinho vai começar a te denunciar, enfim. Então tome muito cuidado para analisar o ponto, tá? Isso é muito importante. Não alugue qualquer ponto. Valor de aluguel. Isso depende do seu bolso, depende da estrutura que você vai montar. Hoje, na situação em que eu cheguei, em que eu conquistei, eu não alugaria um lugar de 500 reais. Porque o lugar de 500 reais, normalmente ele vai ser pequeno ou afastado das grandes possibilidades. Eu alugaria um lugar de 2 mil reais. Essa é a média que eu tenho como como estou gravando o vídeo, faz barulho não, são os meus filhos lá, os penteiros. então, essa é a média que eu tenho como um ponto de equilíbrio bom. Tá, gente? Deixa eu achar aqui. Quais as condições para alugar? Isso é muito importante. Antigamente, para você alugar um comércio, qualquer coisa, até para uma residência, era muito burocrático, né? precisava de fiador, isso era um constrangimento, isso era um sufoco que você precisava passar, até se humilhando, era terrível. Não, hoje em dia não é mais assim, não. Hoje em dia você precisa de três meses do aluguel. Foi como aluguei essa segunda loja hoje. Três meses de aluguel. Vou pagar 2.500 reais, três vezes 2.500, 7.500. Depositei 7.500 na conta de imobiliária, meu nome está limpo, está tudo certinho, está tudo em ordem, aluguei o ponto. Fácil, simples, rápido, não tem necessidade mais de você ter o fiador. Se você tiver o fiador, você economiza esse valor de três vezes o valor do aluguel. Então, está muito fácil hoje em dia, muito fácil mesmo, tá? Pelo menos aqui em São Paulo, eu acredito que no Brasil inteiro esteja assim. Bom, vamos lá, deixa eu achar aqui, deixa eu me achar aqui, quais as condições para alugar, o projeto. O projeto, por mais simples que seja na garagem da sua casa, tome cuidado com a iluminação do lugar, tome cuidado com a pintura da parede, com o piso, preste atenção nisso, gaste um dinheirinho com isso, é importante, é muito importante. a pessoa se sente bem entrar num ambiente organizado, bonito, com umas florezinhas igual essa que está aqui em cima, né? Uma parede bacana, isso daqui, sabe quanto eu paguei um metro? Isso aqui é o piso, piso não, azulejo, de canjiquinha, isso aqui eu paguei 14 reais o metro, baratinho, é muito barato, aí quanto custa para o pedreiro colocar isso, se é que você não sabe fazer, muita gente sabe fazer isso, a internet hoje ensina muita coisa, tem muitas pessoas autodidatas, eu não sou, a minha esposa é muito autodidata, se ela pegar para aprender a colocar azulejo, ela aprende, assistindo vídeo, então, quanto custa? 10, 12 reais o metro quadrado, você tem uma parede de 10 metros, você vai gastar 120 reais de mão de obra, 120 reais de mão de obra, com mais 140 reais de piso, mas uma argamassa custa 20 reais o saco, você usa 1, 1, 2, 3 sacos de argamassa para isso, então, vale a pena, vale a pena você fazer uma coisa bonita para o seu cliente, dá uma diferenciada, luz, coloca umas luzes diferentes, vou tentar mostrar aqui, aquele ali, talvez, esses pendentes, custa 35 reais cada um, é barato, não é caro, então, é assim, separe um dinheirinho do que você vai investir, separe para você prestar atenção na beleza do ambiente, se você conseguir, todo mundo conhece alguém, será que você não conhece ninguém que conhece um projetista de imóveis, será que você não conhece ninguém que conhece uma pessoa que esteja fazendo uma faculdade de arquitetura, esse povo que está fazendo uma faculdade de arquitetura, eles, dá um pouquinho de coca para o pai, eu quero, esse povo que está, esses estudantes que estão fazendo arquitetura, poxa, é melhor que nada, então, é possível você fazer uma coisinha bacana, eu já apelei para isso, para ideias de amigos que fazem faculdade de arquitetura, estão no meio da faculdade, não estão nem terminando e nem estão começando, estão no meio, e me deram boas ideias, boas dicas, bom, iluminação muito importante, divulgação, gente, a divulgação do seu comércio, ela é muito importante e hoje em dia é muito fácil, eu já tive pizzaria e assim, eu mandava fazer 10 mil panfletos e eu e minha esposa a gente tinha que sair para panfletar, e nessa panfletagem olha o cachorro aqui me enchendo o saco, o cachorro e o cachorrão, eu tinha que sair para panfletar de porta em porta para dar certo, gente, é um sufoco, é um sufoco, hoje tem o facebook, hoje tem o instagram, hoje tem o google, obrigado filho, hoje tem o google, deixa eu mostrar a garganta aqui, nas redes sociais, está muito fácil, o youtube, então assim, divulgue, ah, mas o meu comércio é pequenininho, não tem estrutura, divulgue, mostre o que você está fazendo, abra a boca, senão as pessoas não tem como saber, não tem como descobrir, às vezes o seu vizinho da rua de cima, não sabe que você abriu uma mercearia, não sabe que você abriu uma loja de materiais de limpeza, então, não sabe que você abriu uma loja de bolo, uma loja de bolo é muito bom, viu, está muito na moda isso, vocês boleiras aí, ou você homem que tem uma esposa que faz um bolo bacana, muito legal, está vendendo muito bem, aqui, para ter uma ideia, as pessoas, algumas mulheres vieram oferecer para fazer bolo para vender na padaria, vende que é um absurdo, cara, vende que é um absurdo, muito bom mesmo, a minha filha, eu sou avô, minha filha tem um filho, recém-nascido, está com um mês de vida, e na gravidez dela, ela começou a fazer brigadeiro para vender na padaria, brigadeiro, aqueles brigadeirão gostoso, bacana, ela sabe fazer um brigadeiro muito bom, eu tenho 41 anos, eu avô com 41 anos, mas é show de bola, é muito bom, o brigadeirão, ela traz 10 na segunda-feira, quando chega na quarta-feira já vendeu tudo, a 7 reais, são 70 reais, aí ela traz uma média de 18 na quinta-feira, até domingo, vendeu tudo, muito bom, faz os cálculos aí, no mês, o quanto ela vende de brigadeiro aqui, claro, que eu vendo a 7 reais e repasso todo o valor para ela, minha filha, preciso ajudar, então, é uma condição pessoal minha, mas, se eu fosse comprar, se ela fosse me vender, ela me venderia aí uns 3 reais, 3 e 50, 4 reais, e eu venderia 7, eu ganharia 3 reais em cima de cada um, então, tudo é viável, tudo é possível, tá, deixa eu ver aqui o próximo passo aqui, da divulgação, bom, aqui está dizendo para mim finalizar o vídeo, porque já são 29 minutos de vídeo, talvez, se você chegou até aqui, é porque você está muito interessado, deixe seus comentários, coloque suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer em responder, se quiser, coloque o seu zap aí, o seu telefone, que eu ligo para você, eu mando o zap para você, para te orientar, enfim, me fala, em que eu posso te ajudar, meu objetivo maior é esse, tá, é, ganhar dinheiro com o YouTube, se ganhar um salarinho para a gente, a gente aceita, ninguém, não vou jogar fora não, não vou rasgar nota de 100, de jeito nenhum, enfim, e se você tem alguém aí, que está interessado, em ouvir esse conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ajudar, eu tenho só 7 inscritos, mas o vídeo acaba, tendo uma repercussão, de 100 visualizações, 200 visualizações, vamos chegar a 100 mil, 200 mil, tem vídeos muito bons, tem uma, acho que é a Lauriane, se eu não me engano, que eu estou seguindo ela, ela é, se eu não me engano, é de São Luís do Maranhão, é, é uma pessoa muito simples, mas fala, coisas muito boas, para serem, ouvidas, para quem está querendo começar, é, segue o conselho dela lá, assiste o canal dela, que é, show de bola, viu gente, é muito bom mesmo, vale a pena, é, então, esse foi o primeiro vídeo, é, eu vou fazer agora o passo a passo, fazer no orçamento, e tudo mais, e vou melhorar essa questão, de posicionamento de câmera, é, parar de ficar com o celular na mão, comprar um tripézinho, é, enfim, vou tirar o microfone daqui, colocar um microfone sem fio, enfim, vou, vou melhorar a produção desse vídeo, tá bom? Então, aguarde que logo logo tem novidades, um abraço, fiquem com Deus.